Meus amigos e amigas, algo muito importante na nossa vida é como dominar a si mesmo. Algo importantíssimo, né? Eu me lembro que tem um provérbio na Bíblia que diz assim, é mais importante um homem que domina a si mesmo do que aquele que conquista uma cidade. Porque se a pessoa não se domina, é uma pessoa que não consegue realizar nada. Porque tudo que a gente precisa fazer nessa vida, a gente precisa ter controle sobre si mesmo. Por exemplo, amar. O que é amar? Amar é você dar-se a alguém. Dar o seu tempo, dar o seu carinho, dar a sua atenção. É você dizer não para você, para você dizer sim para o outro. Isto é amar. Mas se você não tem o domínio de você, você não pode se dar a ninguém. Como é que você vai se dar a alguém se você não se possui? Então, o dominar-se a si mesmo é algo muito importante. Não é fácil, claro que não é fácil. Jesus disse, vigiai e orai porque o espírito é forte. A gente quer, a gente quer se dominar, mas a carne é fraca. Nós temos a fraqueza da sensualidade, a fraqueza da comida, a fraqueza de tantas coisas, tantos pecados que nós conhecemos, a soberba, a ganância, a luxúria, são coisas que a gente precisa lutar para se dominar. Agora, como se dominar? Bom, primeiro de tudo, a gente não pode se desesperar com as próprias faltas. Existe um livro muito maravilhoso, está aqui na minha mão, A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas. Esse livro é o ensinamento básico de um grande santo e doutor da igreja, São Francisco de Sales. O autor é Joseph Tissot, mas o Tissot simplesmente sintetizou aquilo que São Francisco de Sales ensinou. Como você tirar proveito das suas próprias faltas, suas falhas, não se desesperar com os seus erros, mas devagarinho você ir vencendo cada um deles. É claro que para você fazer isso, primeiro você precisa querer. A vontade tem que entrar aí. E aí você tem que ter uma motivação. Eu quero ser melhor. Eu quero seguir aquilo que Jesus disse, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Claro que não é fácil. Mas nós temos que ter uma meta, temos que ter uma motivação, nós temos que querer. E aí a vontade tem que entrar na questão. Agora, uma coisa muito importante é que quem fortalece a nossa vontade é Deus. Claro que uma parte depende de nós, mas uma parte depende de Deus. É a graça e a natureza. Santo Agostinho sempre ensinou que a graça pressupõe e enriquece a natureza. Então, a gente precisa contar com a graça de Deus. Precisa o sacramento da igreja, a confissão para você ter força para lutar e também ir eliminando o pecado na própria alma. A força da Eucaristia, a força da palavra de Deus, a força de uma boa meditação. Você pegar um livro como esse aqui e você mastigar esse livro, meditar. O querido padre Francisco Fausto ensina que mais que meditar é que nem você chupar uma bala. Você lê um texto e você vai ruminando aquilo. Deixa aquilo entrar na sua alma, no seu sangue, até você entender, você querer viver aquilo e você viver. Então, com isso tudo, com perseverança, com calma, sem desanimar, Jesus diz o quê? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, é nunca desistir. Caiu? Levanta, vamos em frente. Não é porque eu caí que acabou a viagem para mim, não. Então, a determinação em vencer alguma dificuldade, que a gente tem alguma fraqueza, é algo muito importante. A gente tem algum comentário que eu vou deixar aqui. Vamos lá. Obrigado.